Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal, rumo aos 600 inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Ele desperdiçou o último verso, chego tranquilo, eu sou lá da sul. Eu que sou magrão, você é o magrinho e pelo penteado você é o gruto. Mano, nem entenderam, mas corto tranquilo e mesmo quando você renascer, você vai me crescer. Eu só tô esperando, porque a opção é matar, não morrer. Calma que cê passa para o cuzão, sei que também cê é bom, mas com o mic na mão. Eu não vim pra amedrontar, eu vim passar a informação. E eu sei vim com o que é, sem medo o MC que é bom, atacar o sistema. Não fujo do tema, é pra matar vocês agora, mano, não vai ter dilema. Então, cadê o ataque? Mano, cê não entende esse proceder. Hoje cê vai ferecer, não te avisaram que nessa é matar ou morrer. Se não matou, cê vai morrer. Por isso eu te faço, passa mal. Ele é o grupo guardião da galáxia, sendo que o magro quer cara de pau. Ele é magro, você também e eu também na improvisação. A estatura dele não dá medo, a rima do Nel também não. Aê, pensa que eu passo o freestyle aqui na postura. Eu saí do cu do Tiago Ventura pro meio de toda cultura. Tá bom, Dora Ventureira, na cultura geral é que tá. Essa porra é tipo uma peneira. Porque, meu amigo, você tá ligado, nós é verdadeiro. No campo de vaza, nós voltamos pra casa, conquistamos sucesso sem ter um olheiro. Então vira peneira, porque não tem mais duas chances. A vida é bem louca e eu tô aqui esperto, mesmo sem olheiro, com o olho no lance. Faço o que eu posso, parceiro, cê sabe que aqui nós nunca chegamos e finge. Sua rima não oprime, pelo menos você sabe, conta mais nós, gente. Olho no lance? Não, não, você não tá dando caldo. Essa rima eu já ouvi alguém mandando. Pode isso, Arnaldo? Eu acho que não. Eu sei que cê cola com o Tiago Ventura, meu mano, mas agora pra mim cê é enrustido. Cê também faz podre de quebrada, pena que é em outro sentido. Não, porque do rap é nacional. Eu sou o podre de quebrada, não. Sou o quebrador original. Ele falou que era rima séria, depois vem com rima engraçada. Eu sou do Tiago Ventura, vim rimar com o MC. Não com a bancada de piada. Eu vejo que os caras já não puxam as ideias que é erradas quando é comigo. Eu vi você falando do patrocínio do cara, mas qualquer afim da amiga. Eu fico pensando um pouco com isso, eu fico aflito. O cara decola, tem um patrocínio. Você já tacando uma pedra, dizendo-se amigo. Mas eu já vejo que o bagulho é bem louco. Volta e revido, joga no jogo. Se é pra ser sujo o cuzão, então não vai ser sujo o dobro. Se é pra jogar eu não ligo, ele sai do cu do Tiago e você sai do cu do Igor. Alguém sabe quem é? Se é homem ou se é mulher, irmão, pra mim você só tá fazendo drama. Não tenho medo na sujeira, porque eu já nasci na lama. Aê! Então se fode, meu irmão. Não é questão de patrocínio ou de visualização. Simplesmente, a guerra em menor não desconta. Se fechou com o empresário, então sustenta a sua bronca. Aê! Ah-ah, tipo assim, tipo assim, ó. Ah-ah, ah-ah. Aê, não é pra ele sair do cu do Igor. Quer jogar sujo? Sai do cu do Orochi e Johnny e depois vem falar comigo. Aê! Oh! 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 Aê! Mas ele quer falar da Ventes, então façamos assim. Sou MC de Batalha e Ventes rima pra ganhar de mim. Da hora vai ser finalista. Achei que vai ganhar da gente fazendo trocadilho de paulista. Isso que é diferente. Por isso, mano, deteriore. Cê quer diminuir o cara comparando com os melhores. Ah, e nós? Já chega tranquilo e calmo. Já pra mostrar pra você que o bagulho é sempre um gás que tem que ser bem interpretado. Não tem nem como, mano. Ele ser zoado. Compararam ele com os melhores. Você é tão ruim que nem tem como ser comparado. E não se confunda. Sinceramente, jogador, tem a lesão, não se contunda. Eu vou rimando de segunda a segunda. Falou de Johnny Orochi. O Big Mike já tirou o pé da sua bunda. Mas cadê o Bigão aqui? Só se insinua. Agora o pé do do rap vai cair na bunda sua. Aê! Cê mete o louco. Cê vai ganhar de mim usando a rima dos outros? Ah, pra chutar o Bigão. Te falo que mando pro céu. Cê até insinuou que precisaria chutar a bunda do Neo. Já ouço, sou bem diferente. Por isso, tô em falta da cultura. Pra chutar o teu queijo, eu chuto a bola do Thiago Ventura. Cê é batalha? Não, quem? Ok, pite xadra pra parceiro que eu rimo que aqui tô astuto. Me sinto igual o seu madruga sem pagar aluguel, curtindo e acabuco. Até porque eu te ganho na batalha e jogando truco. Cê não pega nem não meu parceiro, eu tenho a raposa e o bicho é Naruto. Tá maneiro que eu tô ligeiro, pois sou artilheiro e aqui na desfila. E se o papo é batalha, eu não vou dar falha, eu represento essa vila. É vila e também uma praça, e pra mim sua rima é uma bosta. Eu não sou o Carlos Alberto, aviso o prefeito que a praça é nossa. Tá ligando meu parceiro que eu pego no beat, sempre que eu chego esmago. É por isso que eu sigo fazendo o meu verso que eu engatilhei. Nessa batalha eu sou o madara, o magrão é só deitei. Então tem, tem, tem e poupou, pra matar o cara que se inspirou. No beat do Naruto que ele escutou, mas fica tranquilo, você não tem a raposa. E o beat é do Naruto, mas eu já sou chucro, eu sou cachorro. E o rap é rua, mano, revolução. Nós não quer saber do lucro, tudo no final das contas é a situação. A praça é nossa, cê sabe, não adianta, nós não vai pagar pra esses coisão. Se eles quiserem, vai falar um bolão. Nós veio pra fazer só o protesto, nós veio pra fazer a revolução. Rap que estrala, foda-se o resto, conseguimos, tá ligado. Nós vai batendo de frente, mano, eu sou bem consciente. Só que aqui eu tô bem diferente. Porque o seu quadro é bom, mas cê tem que se segundo pra desenvolver. É só um figurante que riram bem, tô forçando, curtindo você. Fica tranquilão, porque agora eu chego pra te atacar. Aproveita que é trap, se inspira no trap-star. Pega aquela flipadinha, faz um skir, faz um pru. Quem sabe depois na dobra, mano, eles vão gritar. Vou te aplaudir, MC que mano. Se inspirar no beat é legal, é da hora respeitar. Mas é street, mano, tem que ser original. E sem pagar rajada pra ninguém. Nós já seguimos tranquilão e bem, mano. Eu vou rimando como fosse o trem. Eles querem parar, não vai. E daí o meu parceiro vai bem rápido de 0 a 100. Nós atacando eles e o bagulho é louco. Eu tô aqui, eu sei que o jogo é justo, ele é sujo. Mas vai, não adianta jogar aqui, porque tem que ter rima. Não basta ser teu jutsu. Então se eu sinta tudo isso, fala que eu sou madara, mas cê cala a sua boca. A sua eu já calo com um tapa. Se eu voltar vai ter sua boca aqui colada, porque cê é um trouxa. Oh, 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 o que? Essa rima de Naruto, você não assistiu, por isso tá infeliz. Tá reclamando que eu tô assistindo Naruto. É você que banca meu aluguel, que banca minha Netflix. Não, porque eu passo no padrão. Olha, meu parceiro, faço prur, faço screen, se é Pinóquio. Faço whisky, porque eu sinto igual ranha. E isso aqui é desafio em Tóquio. Oh, tô fazendo flow. Meu parceiro, tá ligado? Eu quero o derp, me inspiro, cê vai levar rombo. Você que vai fazer o prur, cê não é de Osgasson, mas é mó visão de pombo. Oh, tô fazendo flow dessa forma. Olha, meu parceiro, que não é rima, eu vou além. Você pensa, você fala o que convém. Fiquei, você rimou bem, você até atacou bem. Só que não fez parte, cê não fez a arte. Você pode vir reclamar do meu anime. Só que eu prefiro o meu filho vendo o Naruto do que ele tá na rua fazendo jiu-to pro crime. Oh, eu tô passando licença aqui a aldeia. Maior alegria, vê toda essa plateia cheia. Primeira vez no voto, vai ficar do bronze. Zap num baile de nada, o truco é na mão de onze. Fiquei o truco na mão de onze verde. Joga assim, cê não sabe por que é moleque. Truco tem uma mão, mas joga mesmo na ciência. A mão de onze pediu que não perdeu é o truco da leste. A gente sabe o que tá foda. A vida vem de nada, tá que sempre se incomoda. Porque isso aqui é quando eu foda. O resto é tudo que eu não compro nada. É verboesa de troca. Acha que falar no fundo do cliente. Quando a bandeira das seguintas de cunadinha a diferença. Mas eu sou o que eu sou sempre. Ele me ouve a mente. A M novasa da minha frente. Oh, meu parceiro, W, ele nunca vaza. Se eu me sinto em casa, eu deixo um outro salve pra NASA. É a expectativa, tem um início de verdade. Aqui é a expectativa, aqui tá a realidade. Aí a realidade é triste. Ela é de um grupo, mano, mas ela não é um filme. Aí não tem como, mano. Sua rima é tudo rasa. É, truco do cara, pra lá do Zayper. É igual você mandar um salve pra NASA. Tudo bem? Mas na verdade corrói. Não tem como, mano, não é nada. Não aposto por esse é de herói. Porque na verdade eu tô fugindo com a pobre de herói. Realmente é triste. Porque desde a cor, a verdade dói. A verdade dói, meu filho. A mal, a verdade não é sua. Sistema capitalista. A realidade existe duas. Você tá entendendo, meu mestrinho. O que é que soube? É tua realidade. O rico e o pobre. Eu só tenho um agradecimento. Mas eu recomendo. Antes eles dizem aqui que caro e acentos. Eu faço rima. Vocês são somente em cento. Sem tem hype, sem tem flow. Mas não agrega no movimento. O rico e o rico é geral que tá aqui. Me conhece, manda tanto se arar. Mas agora eu vou me perguntar. Sinceramente, que agora eu não apanho. Fico pra parar ou meia. Primeira vez que eu venho. Primeira vez que eu ganho. Primeira vez que eu venho apanho. Fica tranquilo, pai. Porque no rap, como é moeda de troca. Nós já chegamos em barcanha. E a estreia. Fica tranquilo na queda. Sai da banda até voltar. Primeira banda. Sua vez é longa. Vai embora mais cedo. Tá ansiado. Aí, mandaca, jantinho. Ei, ei. Vem aqui, mandaca. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Olha o parceiro que eu faço freestyle. Já vou rimando e pego no mic. Ah, sua maior contrato foi falar que é a dupla do hype. Foda-se o hype. Pra mim não tem problema. Eu tô com o nordeste. E meu nordeste vem roubo as neias. Ah, 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 ah. Você é louco? Vem aqui em cima. É, a minha também, irmão. Que maldade. A diferença é que você viu na prepotência. Dizem que o pé é direito. Más que incividade. Você está entendendo? Não está entendendo? Pô, vou me fuder. Ele grita. Foda-se o hype. E no final foda-se você mesmo Você mesmo Mesmo assim eu atingiado rapá Realmente você quer falar e te mandar Que eu tenho sua visa pra me te pisar Mas acho que não percebeu A vida mesmo que eu faço improviso Com a vizinhança com sobrevoteza Porque te matar foi isso que eu preciso A hora só falta uma Chega aqui que nós temos uma ideia pra trocar Agora que eu vim te cobrar Você não ganhou nada falando da leste Da direcência da vez a matar Quem é tão fraco que sua quebrada Você não representa e se eu vou te amar Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a você de coração Que está sempre apanhando o vídeo Está sempre de verdade apanhando o canal Se inscrevendo, ativando o sininho Deixando o like E também deixando nos comentários Sugestões de temas que você gosta Qual o seu MC favorito Aquele raud histórico, aquele bate e volta Que pegou fogo e todo mundo gostou De verdade Então não se esqueça rapaziada Qual o estilo de tema Que você gosta muito de assistir aqui no canal Irmã Sula HD Rumo aos 600 mil inscritos Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês Espero que entendam a regra nova do YouTube Rapaziada Tamo junto de verdade Tamo junto É nóis E meu Sula HD aqui Rumo aos 600 mil inscritos É nóis Falou E aí E aí